Na região nordestina, o tempo completamente seco persiste em todas essas áreas mais claras que vemos aqui no mapa. Não há expectativa para mudanças no tempo por enquanto. Pancadas de chuva podem ser registradas no litoral, desde a Bahia até o Maranhão, tudo por conta das ondas de leste que, inclusive, podem provocar acumulados significativos no litoral da Paraíba, também no Rio Grande do Norte e no litoral entre Ceará e Piauí. A máxima prevista é de 27 graus para quem mora em Porto Seguro, 32 graus em Petrolina e 30 graus em Bacabal.